A Igreja Apostólica 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 Amém. Santa Vó Rosa, o Teu amparo, Ele está conosco ao nosso lado, Tua profeção a nos guardar e nos livrar de todo o mar. Santa Vó Rosa, o Teu cuidados das Tuas mãos. Somos cargadores e amparados pelo poder do Teu amor. Senhor, o Salvador, nada nos mais perder, Vem a me trocar, pois com Teu poder, Vem sermos toda a fronteira, teu consolo, nossa letra, tua mão forte, todo mal a cruz entrar. Todo amor a ti, santa, amor rosa, e para sempre, estejamos contigo. Vem ser infinito. 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 Estejamos contigo. Vem ser infinito. 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 Amém. 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 Com teu amor tão imenso, com teus ensinos tão sábios, nos dá vida, paz e felicidade, nos ensina somente a verdade. Tu és a razão da nossa vida, és a nossa maior alegria. Tu és o amido para a nossa amor, és o Santo Espírito Consolador. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. E logo estende a tua Santa Mãe. És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso. És nosso amigo, és nosso irmão. Irmão alto, alto. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua Santa presença nos faz companhia. Irmão alto, alto. Irmão alto, alto. Amém. 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 O Senhor é a base da nossa união Nas horas de luta é a consolação O Senhor é quem fortalece o nosso Coração O Senhor nasceu assim O Senhor foi formado assim Para ser o profeta dos tempos do fim Irmão alto Para a eterna glória O Senhor é quem fortalece o nosso O Senhor é quem fortalece o nosso Irmão alto Nossa gratidão Senhor Santo profeta Irmão alto Pesados e amados irmãos e irmãs Louvado seja Deus por esse profeta glorioso Que por 44 anos Que por 44 anos fisicamente e pessoalmente Esteve conosco e realizou um ministério extraordinário Maravilhoso E que deixou um legado Um legado muito importante para todos nós Eu quero também Eu quero também nesta ocasião Agradecer a presença das pessoas Que nos visitam Que nos visitam E naturalmente E naturalmente dar-lhes boas-vindas E dizer que A nossa porta está aberta E quando desejarem Que venha Assistir conosco Nossos trabalhos Nossa reunião O qual realmente Lhes trará Como nos trouxe verdadeiramente Grandes coisas Para a sua vida Porque aprenderá O amor de Deus A essência de Deus E de Jesus nosso Senhor Através dos ensinamentos Apresados do Consolador E do Santo Irmão Aldo Apresados Na sequência Vamos meditar Na nossa doutrina Temos portanto Uma mensagem Muito linda Em nosso boletim Cuja mensagem Fala sobre O glorioso Espírito Consolador Jesus Ao dizer que Ele e o Pai Viria estar Com aquele que amasse Que o amasse Guardasse A sua palavra Acrescentou Quem não me ama Não guarda as minhas palavras Ora A palavra que ouviste Não é minha Mas do Pai Que me enviou Tenho-vos dito isto Estando convosco Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Esse Vos ensinará Todas as Coisas E vos fará Lembrar tudo Quanto vos Tenho dito Aí revela O Senhor Parte do Ministério Do Espírito Consolador Quando o Mestre Jesus Afirma Aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Deixou claro Que ainda não sabia Quem seria o vitorioso Para reinar com Ele Conforme suas próprias palavras Quando disse assim Ao que vencer Lhe concederei Que assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com o meu Pai No seu trono O vencedor Teria por conseguinte O mesmo galardão De Jesus Para reinar Com Ele Em nome Do Pai Isto foi Palavras registradas Pelo após São João Então nós vemos Irmãos Que é uma realidade Esclarecemos Que o Consolador Não é só O Espírito Santo Do Pai Isoladamente O qual integra A Santíssima Trindade Pai, Filho E Espírito Santo Mas sim As suas virtudes Os seus dons E o seu poder Manifesto Através De um Santo Como estiveram No passado Com alguns profetas Com Jesus E no tempo presente Com a Santa Vó Rosa Portanto Ao prometer O Consolador E encerrar Essa promessa Em seu testamento Falar a Jesus De um Santo Que viria Em seu nome E que pudesse Reinar com Ele E em nome Do Pai E isso está Está muito claro Em sua palavra Ao afirmar Que ao vencedor Concederia Que se assentasse Com Ele No seu trono Assim como Venceu E se assentou Com seu Pai E não é só Afirmou também O seguinte Quando vier o Consolador Que eu da parte Do Pai Há-vos-ei de enviar Aquele Espírito Da verdade Que procede Do Pai Ele testificará De mim Todavia Digo-vos a verdade Que vos convém Que eu vá Porque se eu não for O Consolador Não virá Mas se eu for Enviar Volui E quando Ele vier Convencerá O mundo Do pecado E da justiça E do juízo Ele vos guiará Em toda Verdade Porque não Falará De si mesmo Mas dirá Tudo o que Tiver ouvido Do meu Pai E vos anunciará O que há de vir Ele me glorificará Porque há de receber Do que é meu E vou-lo há De anunciar Pois tudo Quanto o Pai Tem é meu Por isso Vos disse Que há de receber Do que é meu E vou-lo há De anunciar Está claro Nesse texto Que Jesus Ao falar Prometendo O Consolador Dizia De outro Espírito Igual A Ele Que iria Receber Todo o poder Do Pai E que Jesus Ao prometer O Consolador Não se referia Somente ao Espírito Santo do Pai Pois que Ele Jesus Recebeu E ainda recebe Do Espírito Do Pai Inspiração E poder E poder E portanto O Espírito Do Pai Não poderia Ser inspirado Por Ele Consequentemente A promessa Não era A respeito Do Espírito Santo De Deus Para estar Com todos Pois Da sua unção Com relativo Poder Já havia sido Dada Aos Santos Apóstolos Mas Referiu-se Ao Consolador Que viria Após Ele E que seria Igualmente Inspirado Pelo Espírito Santo Do Pai E dele Receberia Poder Entenda-se Que a vida Da alma Ou Batismo Do Espírito Santo Já é Uma unção Mas ao Consolador Assim como Foi dado A Jesus Seria dado Todo o poder Nos céus E na terra Então Para representar O Pai E o Filho Iria O Prometido Espírito Consolador Receber Todas as Virtudes E todo o poder Do Espírito Santo Do Pai E é Exatamente O que está Na doutrina E que a Santa Avó Rosa Recebeu É Pois Evidente Muito claro Nas palavras De Jesus Registradas Pelo Venerável Apóstolo São João Que a Santa Avó Rosa Por ser Verdadeiramente O Consolador Da promessa De Jesus Tem o poder De ensinar Doutrina Moral E disciplina E tudo O que Jesus Não pôde dar Ao seu tempo Mas deixou Para o Consolador Como A revelação De mistérios Do Evangelho E de seu reino O que não Era Entendido Como é Ou é Agora Nesta Santa Igreja Apostólica Também Está claro Que a Santa Avó Rosa Tem o poder De perdoar Salvar Curar E santificar Por conseguinte O de batizar Com a virtude Do Espírito Santo Do Pai Que com ela Está Tem portanto O poder De realizar Seu ministério Inteiramente Semelhante Ao de Jesus Uma vez Que veio Para consumar A obra Redentora Do Divino Mestre Tendo-o Sempre Ao seu lado Dissera Dissemos Que Jesus Não pôde Ensinar Tudo O que tinha Para dizer E foi ele Mesmo Que afirmou Isso Dizendo Assim Ainda Tenho Muito Que vos Dizer Mas Vós Não Podeis Suportar Agora E deixou Para o Consolador Dizendo Mas Quando Vier Aquele Espírito De Verdade Ele Vos Guiará Em Toda Verdade E Vos Anunciará O Que Há De Ver Pesados Irmãos Irmãs Vou fazer Uma Pequena Pausa Somente Para Fazer Uma Reflexão Naturalmente Nestas Palavras Dissemos Que Jesus Não pôde Ensinar Tudo O que Tinha Para Dizer E Foi ele Mesmo Que afirmou Isso Dizendo Assim Então Jesus Disse Ainda Tenho Muito Que Vos Dizer Mas Vós Não Podeis Suportar Agora E Deixou O Para O Consolador Dizendo Mas Quando Vier Aquele Espírito De Verdade Ele Vos Guiará Em Toda Verdade E Vos Anunciará O Que Há De Vir Então Vemos Que A Nossa Bendita E Santa Vó Rosa Como Espírito Consolador Prometido Pelo Divino Mestre E Enviado Naturalmente Ela Nada Mais é De que A Sequência Do Ministério De Jesus Nosso Senhor Ele Prometeu Que Não Nos Deixaria Órfão Ele Prometeu Que Voltaria Para Nós E Naturalmente Irmãos Disse Também Como Está Registrado Aqui Nessas Palavras Que Foi Lida Agora Que Tinha Muita Coisa Muita Coisa Para Fazer Para Falar Para Mostrar Para o Povo Mas Que o Povo Não Não Suportaria Por Causa De Muitas Circunstâncias Devido A Evolução Do Tempo As Mudanças Do Tempo E Da Humanidade Portanto Ele Podia Voltar Ele Precisaria Voltar Para Consumar O Seu Ministério E Em Espírito E Verdade Jesus Aqui Voltou E Formou Irmãos Esta Santa Poderosa E Naturalmente A Sua Igreja Foi Restaurada Esta Santa Igreja Apostólica Onde Pôde Através Da Santa Avó Rosa Por 16 Anos Usá-la Para Realizar A Formação De Tudo Quanto Era Necessário E Preciso Para Que A Igreja Tivesse Uma Base Uma Base Perfeita E Pudesse Então Realizar Tudo Quanto Jesus Portanto Precisava Realizar E Assim O Nosso Pai Todo Todo Poderoso Nosso Deus É Louvado E Glorificado Jesus Nosso Senhor É Louvado E Glorificado Nossa Bendita Mãe Maria Santíssima É Louvada E Glorificada E O Divino Espírito Santo Por Ter Concluído A Obra De Nosso Senhor Jesus Isto É Concluído No Tocante A Realização Do Trabalho Que Está Sendo Realizado Ele Concluiu A Poder Dar Sequência Até A Conclusão De Todas As Coisas Que Nós Esperamos Porque Não Tem Início De Nada Para Que Não Tenha Fim Nós Sabemos Que O Que Deus Formou Também Que É O Universo O Mundo Que É Eu Estou Falando Mundo Mas Não É Mundanismo Estou Dizendo Mundo Né Deus Criou O Mundo Como Está Em Gênesis Naturalmente Irmãos Daí Nós Vemos Que Tudo Está Preparado Jesus Nosso Senhor Está Portanto Realizando O Seu Glorioso Ministério Dando Salvação A tantos Quantos Se Interessa Por Ela Nos Livrando Do Engano E Da Opressão Do Poder Do Mal Basta Aprezados Irmãos E Irmãs Colocar Em Nosso Coração Tudo Isso Que Nós Estamos Meditando Nesta Noite E Buscar Com Singileza Com Amor Com Boa Vontade Colocando Em Primeiro Lugar Na Nossa Vida Tudo Que Nós Aprendemos Nesta Santa Igreja Apostólica Porque Deus O Nosso Pai Jesus Nosso Senhor Usando A Santa Aborosa Como Espírito Consolador E o Seu Santo Sucessor Eles Nos Deram Uma Grande Oportunidade Para Que Nós Possamos Vencer Na Vida Ganhando Portanto A Nossa Salvação E Ajudando Outros Também Ganhar Porque Se Nós Formos Olhar No Tocante Aos Ensinamentos De Moral Elevado Que Jesus Nos Deu Através Da Nossa Santa E Bendita Avó Rosa É Uma Das Coisas Mais Importante É Uma Das Coisas Quer dizer Tem Muita Coisa Importante Mas É Uma Das Coisas Mais Importante Que Jesus Nos Deu Porque Daí Realmente Vem a Nossa Salvação Primeiro A Santificação Depois Então A Salvação Porque Não Há Salvação Sem Santificação Aí O que Que Nós Devemos Pensar Precisamos Pensar Irmãos De De Obedecer Portanto De Uma Forma Carinhosa De Uma Forma Espontânea Não Dizer Assim Eu Uso Assim Porque A igreja Pede Para Usar Assim Não Eu Uso Assim Porque Eu Gosto De Usar Assim A igreja Ensina Mesmo Usar Assim Mas Eu Uso Porque Eu Amo Eu Amo Viver Assim Quer Seja Um Senhor Né Quer Seja Uma Senhora Quer Seja Uma Jovem Quer Seja Qualquer Pessoa Porque Todos Nós Temos As Nossas Regras Disciplinares Tanto Masculina Como Feminina As Irmãs Sempre Foi Um Pouco Mais Né Porque Vivemos Em um Mundo Onde As Modas São Muito De Todo Tipo E Nós Estamos Em Uma Época Que Tem Hora Que Dá Tristeza E Não Podemos Olhar Em Qualquer Lugar Quando Estamos Viajando Quando Estamos A algum Determinado Lugar Por Causa Da Falta Do Pudor Que É Muito Grande Então É Um Mundo Que Chega Em Extremo Enquanto Isso Prezadas Irmãs E Irmãos Nós Precisamos Valorizar Com Amor Tudo Quanto Jesus Nos Deu Através Da Santa Avó Rosa E O Que Eles Fizeram Nesta Igreja Apostólica É Verdadeiramente Puro Amor Amor De um Pai Criador Amor De um Deus Todo Poderoso Que Nos Criou Para Que Um Dia Nós Pudéssemos Estar Com Ele Na Sua Glória Porque Os Céus É A Casa De Deus Mas Quando Ele Idealizou Formar A Raça Humana Ele Pensou Irmãos E Irmãs De Repartir A sua Glória A sua Riqueza Que é Imensa Para Todos Nós Por isso Ele enviou Jesus E Jesus Fez Um Testamento E após Após A sua Morte Na Cruz Do Calvário Todos Aqueles Que Realmente Amar A Jesus E Ser Seu Seguidor Realmente São Herdeiro Desse Testamento Para Possuir As Grandes Riquezas Do Reino Dos Céus Eternamente Então Vale A pena Precisamos Assim Pensar Vamos Terminar A Leitura Verdadeiramente A Santa Avó Rosa Habitou Conosco Estando Nesta Igreja E em Sua Direção Dirigindo Nos Com Jesus E a Virgem Maria Amparando Todo Nosso Povo E Depois Só Em Espírito Continuou Entre Nós E Está Sempre Em Nosso Meio Ela Mesma Como Consolador Mandou Dizer Do Púlpito Desta Igreja E Através Do Programa Radiofônico A Hora Milagrosa Que Vivêssemos Todos Em Santificação Portanto Em Obediência Porque Assim Estaria Ela Sempre Ao Nosso Lado Bem Aventurados Os Que Creem Em Jesus E O Amam E Por Isso Aceitam Suas Palavras E Confiam Nas Suas Promessas Inclusive Na Do Consolador Bem Aventurados Os Que Creem Na Santa Avorrosa O Espírito Consolador E Lhe Os Obedecem E Vivem Só Neste Santo Caminho Sob A Sua Graça Sob As Suas Bençãos Do Santo E Também Do Santo Profeta Irmão Aldo Apresados Irmãos Realmente Eu já falei Dessa parte Que ela Habitou Conosco Por 16 Anos Na Frente Desta Igreja Usada Por Nosso Senhor Jesus Até O Preparo De Todas As Coisas E Depois Então Só Em Espírito E O Mais Importante Irmãos Quando Nós Vemos A Promessa De Jesus Ele Dizendo Que Enviaria O Espírito Consolador Nós Vemos Que Jesus Prometeu O Espírito Consolador E A Nossa Bendita E Santa Avorrosa Durante Os 16 Anos Segundo Ensinamentos Da Nossa Direção Enquanto Ela Estava Em Seu Corpo Como Direção Da Igreja Não Foi Anunciado Seu Nome Como Espírito Consolador No Momento Em Que Ela Foi Arrebatada Aos Céus Coroada Com Grande Glória E Esplendor Dia 26 De Outubro 1970 1870 A Nossa Querida E Santa Avó Rosa Passou A Receber Na Glória De Deus Diante Do Pai Todo Poderoso De Jesus E Do Seu Divino Espírito O Glorioso Nome De Espírito Consolador Daí Então Em Espírito Ela Passou A Comandar E Realizar Comandar A Igreja E Realizar O Seu Ministério Passando Portanto A Usar O Seu Santo Sucessor Que Já Havia Preparado Nosso Glorioso Poderoso Santo Irmão Alto Profeta Grandioso Poderoso Que Na Realidade Prezados Irmãos E Irmãs Nos Esclareceu Do Ponto De Vista Doutrinário A Essência De Deus De Jesus Da Virgem Maria Da Nossa Santa E Bendita Vó Rosa Então A Ele Nós Devemos Imensamente Nós Devemos Ao Santo Irmão Aldo Imensamente Porque Se Não Fosse Ele Nada Nós Sabíamos Mas Com A Sua Presença Física Durante Os 44 Anos De Seu Ministério Verdadeiramente Nós Podemos Adquirir Toda Essa Sabedoria Todo Esse Entendimento Desse Glorioso Trabalho Que Jesus Realizou E Está Realizando Nesta Terra Através Desta Santa Igreja Apostólica Louvado Seja O Nome Do Senhor Louvado Seja O Nome Do Nosso Deus Todo Poderoso Louvado Seja O Nome Do Consolador E Do Seu Santo Sucessor E Também De Nossa Mãe Maria Santíssima Que Desde O Início De Todas As Coisas Ela Esteve Ao Lado Desses Santos A Doutrina Ensina Que Antes Da Santa Avó Rosa Nascer A Virgem Maria Já Cuidava Dela Para Que Nascesse Bem Para Que Crescesse Bem Para Que Se Desenvolvesse E O Poder Do Mal Não Lhes Prejudicasse Assim Como Também O Nosso Querido E Santo Irmão Aldo E Para Nós Prezados Irmãos E Irmãs É Muito Importante Nós Tomarmos Conhecimento Desta Graça Do Amor De Deus Tudo Por Amor A Nós Um Preparo Que Ele Fez Maravilhoso Tudo Por Amor A Nós A Nossa Salvação E De Muitos E Muitos Que Vão Entender Vão Crer Vão Sair Da Confusão Para Entregar O Seu Coração E A Sua Alma Ao Grande Poder Celestial E Ter Portanto Nesta Terra Nos Seus Dias De Vida Que Ainda Resta Uma Vida Piedosa Uma Vida De Obediência A Deus Uma Vida De Obediência A Jesus Nosso Senhor Através Da Obediência Aos Preceitos De Doutrina E Disciplina Desta Santa Igreja Apostólica Por Isso Meus Prezados Irmãos Irmãs Vamos Pensar Em Nossa Responsabilidade Demonstrar Através De Nosso Exemplo O Que É Ser Apostólico Que O Apostólico É Uma Pessoa Semelhante Qualquer Pessoa Mas Naturalmente Nós Temos Uma Responsabilidade Com Deus E Conosco Mesmo Nós Temos Uma Responsabilidade Com Deus E Com Nós Mesmo De Viver Em Retidão De Viver Como Deus Ensina Sede Santo Porque Vosso Pai Que Está No Céu É Santo Quando Uma Pessoa Diz Ah Não Existe Santo Na Terra Ou No Mundo Né Então Nós Sabemos Que no Mundo Não Existe Mesmo Nenhum Santo Mas No Reino Dos Céus Existe Santos E Esta Igreja Está Na Terra Mas É Do Reino Dos Céus Por Isso Nela Existe Santo Santo Portanto Irmãos São Todos Aqueles Que São Justos São Todos Aqueles Que Lutam Com Honestidade Para Vencer O Mal Para Ser Leal Cumpridor Dos Seus Deveres Um Bom Pai De Família Uma Boa Mãe De Família Um Bom Jovem Uma Boa Jovem Pessoa Que Não Tem Sentimentos No Mal Sentimento No Coração Pessoa Que Faz Os Seus Negócios Dentro Do Limite Aonde Pode Tudo Fazer De Maneira Perfeita Então Esses São Justos Diante Da Doutrina São Justos Diante De Deus E A Pessoa Filha De Deus Leva Nome Justo Ou Santo Então Não É Uma Coisa Anormal Ser Santo É Normal Para O Filho De Deus Porque Nós Somos Imagem E Semelhança Do Nosso Pai Que Está No Céu Portanto Não É Uma Coisa Estranha Mas É Uma Coisa Normal É Uma Coisa Natural O Filho De Deus A Filha De Deus Dizer Eu Sou Santo E Vivo Com Deus E É Por Isso Que Eu Venço O Mal O Poder Do Mal Das Trevas Não Me Pode Vencer Porque Eu Tenho Celestial E Esta Glória Somente Os Santos Poderá Ter Se Não For Santo A Pessoa Não Pode Ter O Poder Celestial E Muito Menos No Dia Que Deixar O Corpo Subir Para O Reino Dos Céus Então Tudo Começa Aqui Irmãos Foi Deus Que Assim Nos Fez Tudo Começa Aqui Então Aqui Por isso Que Fala Que Há Dois Caminhos Para Caminhar E Nesses Dois Nós Tem Que Escolher Um Ou Escolhe O que Leva Para Um Lado Ou Aquele Que Leva Para O Outro Mas Eu Digo Que É Bom Escolher O Do Reino Dos Céus O O Jesus E Da Santa Avó Rosa O Caminho Que Foi Traçado Por Nosso Senhor Jesus E Que A Santa Avó Rosa E O Nosso Santo Irmão Aldo Está Dando Prosseguimento Para Nos Levar Para O Reino Dos Céus Amém Eu Convido Os Irmãos A Todos Para Colocar Se Em pé Para Que Nós Possamos Agora Fazermos O Procedimento Da Nossa O O Intitulado Ó Santa E Bendita Avó Rosa Número 174 Ó Santa E Bendita Vó Rosa Nesta Hora Santa De Oração Adoramos E Também Subrimamos Que Sobre Vós Respeito As Tuas Mãos Para Vos Abençoar Abençoar E A Santa São Dos Céus Dá Temos Alguns Minutos E Todos Poderão Fazer Portanto A Sua Oração Agora Amém Na Sequência Nós Cantaremos Graças Te Damos Ó Pai Número 118 Graças Te Damos Ó Pai E O Ange E Pés Te Damos Pai 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 Pela glória do Teu favor Pela glória contigo Por Cristo Jesus, o Senhor Altíssimo, glorioso e onipotente Deus Mais uma vez, ó Pai Santo Venho com muita gratidão na minha alma Prestar ao Senhor O meu sincero louvor e eterna gratidão Juntamente com o Teu povo Que Te ama Que juntos nós prestamos A nossa gratidão aos céus Ao Senhor Deus Todo-Poderoso Assim como a Jesus Cristo, o Teu Filho amado Nosso eterno Salvador A nossa bendita Mãe Maria Santíssima A Santa Mãe de nosso Senhor E nossa Santa e Bendita Vó Rosa Nosso Espírito Consolador E o querido e Santo Irmão Aldo Querido Irmão Aldo Graças Te damos Por mais esta reunião de oração Onde o Senhor abençoou e está abençoando Todos quantos pediram Todos quantos pediram pelo Teu Santo Nome Pediram para que o Senhor estende a mão sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre os seus problemas Eu não sei Santo Irmão Aldo Não conheço as necessidades deles Mas o Senhor Todas as coisas conhece Pois o Senhor Provou realmente Que conhece o íntimo De nossos corações E é por isso que nós Realmente temos Tanto amor Pelo Senhor O nosso maior amor Está sobre o Senhor Porque o Senhor Representa Deus O Senhor representa o grande poder dos céus O nosso Deus sempre usou Os santos Para representá-lo em meio do seu povo E nessa era O Senhor foi o escolhido Para representar O poder do Pai Do Filho e do Espírito Santo Porque é o sucessor Da Santa Avó Rosa Nosso grande e poderoso Espírito Consolador Que está realizando Esta extraordinária obra de salvação Na vida dos humildes Que crê E verdadeiramente obedecer Tudo o quanto é ensinado aqui Por tudo nós te agradecemos E apresento As petições Que teus filhos estão fazendo Alguns pedem saúde Outros pedem soluções Para seus problemas Eu peço que o Senhor Os atenda Que o Senhor Os ajude Que o Senhor Os faça vencer Todo o poder do mal E também colocando A minha mão Sobre essa caixa De pedido de oração Eu suplico Tuas bênção Para todos Que aqui Colocaram o seu nome Porque Desejosos De receber a bênção Do céu Aqui depositou O seu pedido De oração Que o Senhor Que o Senhor Os abençoa Curando as suas Enfermidades Livrando De todo o poder Do mal E por tudo Nosso sincero Agradecimento O nosso louvor E a nossa adoração Receba apresados Irmãos e irmãs As bênção De Deus O nosso Pai De Jesus Nosso Senhor De Maria Santíssima As bênção Da nossa Bendita e Santa Vó Rosa Nosso poderoso Espírito Consolador E também receba Com muito amor E fé As bênção Preciosa Do santo Profeta Irmão Aldo Tenham paz Tenham felicidade E viva Para todos Sempre Amém